Oi pessoal que nos acompanha, vou mostrar aqui para vocês hoje uma capa de coronha, capa de cilindro para as Gun Powers para Air Force Ela é padrão, então serve em qualquer modelo, em qualquer modelo e marca, tanto Gun Powers quanto Air Force Ela é feita em um plástico emborrachado que é bem resistente e já vem com apoio de bochecha aqui A vantagem é que ela desce um pouquinho mais do cilindro e essa aqui é emborrachada, uma borracha bem dura, bem resistente E ela desce um pouquinho mais, então fica mais fácil de apoiar no ombro e deixa a carabina mais bonita Vou colocar aqui só para vocês verem a diferença entre uma e outra Olha aqui, como vocês podem ver, fica mais bonita e fica melhor de utilizar a carabina Qualquer modelo, tanto a Gun Powers quanto as Air Force Então está aqui a capa de cilindro, muito bem feita É isso aí pessoal, muito obrigado O que vocês podem ver, fica mais fácil de apoiar no ombro e deixa a carabina mais do cilindro